Galera da J-Dingo, mais vídeos aqui do nosso Retro Game, a galera tá pedindo pra fazer, a gente vai fazer, tá? Tô mostrando como é que funciona os emuladores de Sega Master System, de Game Gear e também do SG-1000, que é o vovô aqui do Master System, é um dos primeiros consoles da Sega, se não o primeiro de mesa. E a gente portou tudo pro Game Boy Advance. Deu trabalho, mas a gente portou aqui tudo bonitinho, tá? Então tem os jogos de Master System, todos separados por letras aqui, ó, você pode ver a coleção completa. Tem jogos brasileiros também, tá? Poderia até colocar Mônica no Castelo do Dragão, mas Mônica também tem uma abertura, né? Vamos dar uma olhadinha como é que ficou o Mônica aqui dentro? Vocês aguardam? Vamos lá, então. Ó, ele fica nesse formato aqui, deixa eu ver se consigo por cima, consigo. Aqui, ó, Mônica no Castelo do Dragão. Tá aí, ó, o jogo. Esse emulador aqui de fábrica não roda o Master System, tá? Ó, o áudio perfeito. Tem que entrar aqui na tozinha primeiro pra pegar o Sansão. Tranquilo, tá? Se você quiser jogar o Master System mesmo 100%, você compra o nosso... O Retro Game, tá? Que esse aqui é o Retro Mini. Mas a jogabilidade é tranquila, opa. E aí se o cara jogue bem, né? Eu já não consigo, né? Aí. São três. Vamos lá, mano, pra ver mais uma? Caramba! É só duas. Vamos ver se eu consigo pegar tudo aqui, as moedinhas. Aê! E a chavinha. E beleza, passei de fase. Bem, apertou Select Start, você pode salvar também os jogos, tá? Tranquilo. Vamos ver outro jogo aqui com a letra S do Sega Master System. Coleção completa, inclusive jogos... Tem o Sapo Chulé aqui, ó. Tem o Sapo Chulé. Aliás, tem três Sapo Chulé, caramba. Sítio do Picapau Amarelo. Quando você vê jogo repetido assim, ó. Porque eles têm várias versões. É a versão americana, a versão brasileira e por aí vai. O Sonic. Space Warrior. Muito bom esse jogo, viu? E, ó, Street Fighter aqui, eu nem vou colocar. Eu vou fazer um jogo separadinho aqui pra ele e tal. Olha o que tem de jogo legal, cara. Toda a coleção do Master System, até o jogo do Superman, que é sempre ruim o jogo do Superman, né? É sempre ruim. Eita, vamos lá. Dois profissões, vamos lá. Vou botar um e dois. Ah, o Superman voou. Eita. Como é que ele voa, dois? Haha, mas beleza, pessoal. Vou mostrar pra vocês esse jogo aqui do... Ih, rapaz, é do Master System, né? Aê, vamos lá, beleza.